Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Secretaria Municipal do Meio Ambiente encaminhou a renovação da licença de operação da Central de Triagem dos Resíduos Sólidos de Tapes, no órgão estadual a FEPAM, obtendo assim a licença de operação nº 7.102 de 2015, válida até 10 de 10 de 2019. A Central de Triagem possui hoje 16 recicladores que fazem parte da Cooperativa Mista de Carroceiros e Recicladores de Tapes, a Coopercare. O trabalho dos recicladores é triar, prensar, enfardar e comercializar o resíduo sólido urbano doméstico coletado, gerando renda e dignidade para as famílias, além de proteger o meio ambiente, destinando adequadamente os resíduos através da reciclagem. Música Música